É, pelo jeito, não sei se vai rolar lançamento de foguete não, mas olha o que passou lá, vai entrar na frente do carro ali. Uma SUV Lamborghini, pleno domingão, acho que não vai rolar lançamento não. Mas tô indo lá pra conferir. Ainda tem mais uma hora de estrada, então, vamos ver. Tive que pegar isso aqui pra mostrar pra vocês uma SUV Lamborghini na minha frente, cortando tudo e todos. Passando por Orlando, né, aquele ali, fogos ali, eu não sei o que é aquilo ali não. Pra ser bem sincero, mas os fogos tão rolando ali. Acabou a Covid. Tá lá o Orlando High, né, então a International Drive tá logo ali. E é isso. Daqui a pouco tamo lá, aqui já não tá mais chovendo, hein. Já tem fogo, já. Acabou a Covid. Acabou a Covid. É, galera, cheguei aqui novamente e parece que vai rolar o lançamento tudo de certo, tudo certinho. Agora é a gente esperar o lançamento. Vou arrumar a composição da foto, né, como é que vai ficar, como é que vai deixar de ficar. E, enfim, pra ver como é que vai ser o lançamento. Mas vai sair de lá, tá, a ponte ali, ó. Aquela ponte que a gente já conhece, toda iluminada agora. Só que hoje ele vai sair do 40, então vai ser mais pra cá ainda. Então tem que saber como é que vai ser. Vocês não podem ver a gente, mas eu tô aqui com o Danilão. E meu amigo, qual é o seu nome? Jim. Jim. Jim, ele veio de Utah. E o Falcon 9 live-streaming agora, pessoal. Isso aí é ao vivo, direto do Cabo Canaveral. Falcon 9. Tá levando satélite da Sirius XM. Tem mais gente aqui tirando foto. Vocês não tão vendo a gente direito, mas daqui a pouco tem foto. Rolando aqui, olha que... Oh, está atrás das linhas, mas eu posso ver, eu posso ver. Galera, olha isso, cara. Uou! Olha isso! Daqui a pouco chega o barulho, galera. Uou! I hope it's not getting off of the frame, man. Look at that, look at that. Uou! Uou! Olha como bright that car? Yeah! I told you. Man, thanks to Toby, because first time. Olha o som aí, galera, chegando. Olha o som chegando. Chegando o som! Uou! E ainda dá pra ver um pedacinho dele lá em cima, galera. Uou! 3, 2, 1, 0, vacation, and let's go. Oh, my God! The countdown is just now. This is what they call live-streaming. a gente tá a gente tá a 13 milhas de distância está 13 milhas de distância e a nasa vende o ingresso para você ficar três milho o som disso lá deve ser danilo tá aqui comigo galera o danilo tá aqui comigo ó ficou mais claro dois minutos e três segundos eu vou deixar rolar tu fechou o teu aí a vídeo com o senhor é a minha deus gol em que o amado sacos da exposição ai galera eu espero que eu tenha pegado isso aí cara porque esse cara ele foi pra lá agora galera não foi na direção que a gente pensava chameira estarese é cannes e ele o chamele fores é cannes ou e é isso quem mal e aí ó apareceu mas tá no meio das nuvens será que vai ficar legal vamos ver tava muito no nublado hoje ou lugar é mesmo nunca do fim é só preguiça uma renda não é justi que tá via e amido é a mesma vez em a gente é worth it it worth it it worth it all the drive and we'll see i'm glad it went off now and not 10 30 exactly right at the top god that rumble is just out but it's like yeah and they and they sell the tickets for being three miles away yeah not not usually at night that's the thing yeah not usually during the day during the day na polo ó a filmagem e seu ao vivo e in between that opening in the clouds essa pasta é que isso a liso para the cloud it was really nice and i was filming this one too i don't know top top demais e irmão dá esse like aí compartilha se inscreve no canal vejo você no próximo vídeo tô muito empolgado pra falar qualquer coisa agora mas aí é 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 Obrigado por assistir.